Esse queijo aqui é para você que gosta de um churrasquinho, pois ele pode torrar, pode assar, que ele não desmancha. Comecei colocando aqui uma tampa de coalho em 8 litros de leite morno e deixei 40 minutos para poder coiar. Depois que estava coiado, eu fui cortar, gente. Cortei ali bem pequenininho e fui cortando devagarinho, gente. Esse queijo que eu vou fazer é diferente, tá? Um queijo para torrar ou assar. Um queijo que não vai derreter. Cortei ele ali. É um processo diferente, tá? Ali eu coloquei 3 colheres de sal para já ir pegando o salzinho e mexi bem. Aí deixei um pouquinho e fui tirar o soro. Você tira metade do soro até começar a aparecer o queijo ali, tá vendo? Agora eu vou temperar o queijo. Eu coloquei páprica, ervas finas e depois você liga o fogo e vai fazendo esse processo igual eu estou fazendo aí. Você vai puxar o queijo todo até formar uma bola. Formou essa bola com o fogo ligado, gente. Porque tem que atingir uma temperatura de uns 50 graus. Quando tiver toda a bola assim, você tira ele bem quente e coloca na sua prensa. Eu prensei ele bem prensado ali com as mãos. Coloquei a tampinha e coloquei um peso por cima e deixei prensar o dia inteirinho, tá? Agora eu tirei e vou colocar na salmoura para fazer o processo de cura. Olha só como ele já está bonito, gente. Coloquei ali 2, 3 colheres de sal. Misturei bem misturado. Coloquei o queijo lá e agora vamos partir o queijo para vocês verem. Minha gente, eu super recomendo vocês fazerem esse queijo em casa. Compartilha esse vídeo que os amigos de vocês vão amar. Que um queijo bonito e bem feito igual esse. Eu vou dizer logo que eu não compro mais queijo. Vou agora fazer meus queijos do meu jeito. Gente, esse queijo ficou maravilhoso. Você pode torrar, você pode assar, você pode colocar em baião, você pode fazer o que você quiser com ele, que ele não desmancha. É aquele queijo durinho que não derrete. Ali eu coloquei um pouquinho de azeite e fui torrar ele para vocês verem, que eu não estou mentindo não. Olha lá, torrou. Quem que não gosta de um queijinho torrado? Ficou maravilhoso, gente. Ficou perfeito, tá? Eu vou postar aí para vocês verem porque deu certo. Se não tiver dado certo, eu não ia postar. Olha só, gente. Que delícia você colocar dentro do pão. Não derreteu. Pode assar, pode torrar. Fica maravilhoso, gente. Compartilha esse vídeo para nos ajudar. E outra, com apenas 8 litros de leite você consegue fazer. Pode fazer.